Amém. 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 Les pères françois, les franceses, une année de Miséricorde, E valianti-te, de sicces, misericordia, misericordia, como o Pai, misericordia, como o Pai. A resposta que eu te disse é, Fas nos domine, misericordia, misericordia, como o Pai, misericordia, misericordia, como o Pai. O Pai, misericordia, 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 misericordia e dizem que a gente que tem a vida em todos os dias. A gente que tem a vida. A gente que tem a vida, tem a vida que a gente que tem a vida. A gente que tem a vida para continuarmos a vida em paz. para provarmos em cosséens. Que engajamento nós ganamos os verbos de palestras que nos sofrimentos? Certamente, os convidados nos acções, os comportamentos que nos compramos a A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A través de souffrances, aclamou a la croix, e te fez chuta a doi doi, na proclamé travail charitêna, justo en igreja, e pela confiou pain na bia, a caliça é visión. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Os livros de No Morta e no Viajo, os livros de Alonso a nos saíra, os livros de Jean-Robert, analisar Hidro, os civis e musiciens, profita em o goleiro. A Nessa Parché é no meio que os morfios passam e nos proteger, mas ela era, sabia que o nomeia do Juna. Então, eu não vou ter que ler por um pouco. E apesar de ter alguma coisa, eu não vou ter que ler. 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 Ele vem do caso. Mas no caso, não é. Então, não sei, você quer me visore, que eu sou tudo no posto com uma ideia do que eu não vou falar com o tempo. Então, é o Diago Coline, que é uma mulher que ela está escrito na palo de São Jorge da São Caracuil. Então, é o Diago Marcel Magloar que você está留ando na palo de São Jorge da São Caracuil . . . . Obrigado, senhoras e senhores. Péramo Péramo Saint Vincent Jackman Se percubrubens Ratzem Subtanto Zézbunaíim Halt Péramo I Péramo Saint Vincent D'Escolva Obrigado. O meu artigo é o... O que é o que é? O que é que é? O José Prémino, que é o que é a palavra. O José Prémino, que é o que é a Senhora, que é o que é a Manila Bacheco, que é o José Brussière. O José Mancini, que é a Ottawa. Cô Paul C. Cô Yannick Sanflair, que s'opinou em Josie. ジャí era enquanto que era quase um tempo. Mas nós já somos. E com os membros do Conselho, Cô P coll a roxie Pierre. Obrigado. 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 É graças a um líder que trabalha com nós, um líder que faz isso a fazer, um líder que respeita nós, respeita nós e que a dirigido todos nós. Então, eu quero agradecer primeiro a Jesus, e aqui eu quero agradecer para o Senhor José Maricel. A oportunidade do Senhor José Maricel. Nós queremos que este ano foi o que eu quero agradecer para nós, na comunidade brasileira, para nos reivindicar o nosso país. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.